E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon O vídeo de hoje tá... monstro Rapaziada, é isso mesmo, nós vamos comprar ele, o Zé Long, galera, o Zé Long O boladão aqui, rapaziada, nós estamos ali, ó, com 276 de ouro Ele custa 260 ou 80 gemas, a gente não tem gemas, a gente tem que jogar, galera, tem que jogar Então, rapaziada, vamos comprar aqui, mas antes eu gostaria muito de pedir, ó, like Arrebenta no like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa moral pro Tubarão, rapaziada Corre aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês e marca o sininho Tem que marcar o sininho, porque o YouTube não leva E outra coisa importante, minhas redes sociais tá aí embaixo, ó, Instagram Segue o Tubarão lá, beleza, que lá eu vou tá fazendo sorteio Quando aumentar o número de inscrito lá, de parceiro lá, beleza Aí eu vou tá fazendo sorteio E a minha... a minha página no Facebook tá aí embaixo aí, beleza Vamos lá, galera, vamos começar aqui no evento do torneiozinho aqui Eu não fui bem, galera, eu não fui bem Mas vamos lá, ó, ficamos em 18º aí Mas conseguimos uma paradinha ali, que é ouro Conseguimos 5 joiaszinhas aí, ó 5 joias, olha quanto a gente tem, 6, 6, 8 Olha isso, cara, olha isso Olha isso Agora tá com 100, mano, caraca É porque esse daqui é o boladão, né Aí ele é 100 O outro tava mais barato, o outro tava mais barato Beleza, mas tá maneiro Vai ter promoções aqui, a gente vai juntando gemas aqui pra poder comprar Mas vamos lá, galera, vamos abrir esse ovinho de páscoa aqui Porque o couro vai comer, malandro Tomara que venha uma parada de um... De um diferente aí, ó Vem um comum aqui, ó Dano de dragão reduzido Não, não quero isso, tá? Vou manter os que eu tenho ali Porque os que eu tenho ali é carne de pescoço Beleza, eu tenho moeda ali Que é o fogo também E tem um ataque com chifre voador Eu curti ele, galera Curti o pônei maldito aqui O pônei maldito, rapaziada Boladão mesmo Vambora aqui, galera Vamos comprar logo esse candango aqui Cadê ele, beleza? Show de bola E vamos partir pra nossa jogatina, moleque Show de bola Vamos botar aqui pra incubar aqui Vambora, rapaziada Vamos pro jogo aí que o couro vai comer bonito agora O couro vai comer Essa parada aqui, não sei como é que funciona direito ou não Deixa nos comentários aqui O que que é isso aqui? Três dias? Uma parada aqui em três dias Depois a gente vê essa parada offline Valeu? Vamos pro jogo agora Oba, oba, oba Chegamos aqui Tem que ser no miudinho Que quando a gente cai aqui no mapa aqui O couro come, Orlando Fica até... Aí ninguém merece, mano Daí ninguém merece Show de bola Vamos ver aqui, rapaziada Ative o bafo quente dez vezes E mergulhe por um total de 832 metros E colete... Ah, isso é mole pra gente, cara Isso aqui é mole pra gente Mas vamos pegar tudo que tem direito aqui, rapaziada Vamos pegar tudo que tem direito aqui Não pega aquela parada ali Beleza, show de bola Acho que só o nível acima desse daqui Mas tá maneiro, rapaziada Tá maneiro, tão bonito aqui Rapaz É uma serpente boladona, hein Boladona minha Pega o formigão aí Bolado Uh, moleque Vamos logo, vamos logo Vamos logo, rapaziada Vamos logo Pega tudo que tem direito Hi, 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 hi E letrinha aqui, galera Letrinha aqui, ó Já caí aqui, bolada aqui Tô estressado, rapaz Tô estressado Cando essas paradas aí, ó Beleza, show de bola Não ativa o poderzinho pra mim não, hein, rapaziada Beleza, beleza, beleza Ele tá no nível um Então vocês estão ligados Que ele é um pouquinho... Cara, ele é muito rápido, cara Ele é muito rápido, malandro Subimos de nível já Já subimos de nível, beleza Show de bola Pega geral Uh, 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 uh O bicho é o cão chupando manga, malandro Olha isso Caraca, malandro Taca fogo em todo mundo, malandro Olha aí Ah, moleque Bagulho doido, malandro Olha aí Caraca, muito bom Ela é muito bom mesmo, beleza Show de bola É? É, seu puto Subimos de nível de novo, malandro Aí Começo do nível é top, malandro Aí Pega aí Boa, garoto Boa Vambora Vambora Tá pegando tudo Tem direito aqui, rapaziada Ih, moleque Aí sim Caraca Boladão, malandro Ele é muito bom, malandro Aí Papo 10 Sem zoeira Curti demais ele Aí, ó Queima tudo Cara Queima tudo Tem direito aqui, ó Vamos cair na bomba aqui Ih Caraca Passei direto aqui, rapaziada Ah, não Errei 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 Mete o pé Pega aqui, tuba Mete o pé ali Show Show de bola Não deu, né Seu puto Correu de mim, né Tá com medo de mim, né Tá com medo de mim Beleza Beleza Show Não vai escapar não Porque a gente é um cara muito rápido Ai, não peguei a bruxa, mano Peguei aqui a ajudante da bruxa aqui, ó Peguei a dourada Ah, chora, neném Chora porque a gente aqui é mal, mano Beleza Vambora Sobe aí, tuba Opa, opa, opa Aqui tu morre, filho Aqui tu morre, filho Ih, ela soltou o venenão Soltou o venenão Mas a gente pegou Sapecou geral Eu quero pegar a febre de ouro aqui, ó Ó, é agora a febre de ouro, ó É agora a febre de ouro Queima todo mundo aí, tuba Queima todo mundo Dragonzort, bolou Dragonzort ficou nervoso aí Hi, hi, hi Queimando bruxa Queimando geral, malandro Só aqui foram três níveis, galera Só aqui Foram três níveis, malandro Aí, show Show de bola Vambora Vamos meter o pé daqui, rapaziada Vamos meter o pé daqui Opa, aquela bomba ali se explodindo a gente Já era Se explodindo a gente ali Já era Cara, esses goblinzinhos Não tinha eles assim com frequência, né Não tinha Mas beleza Show de bola Vambora Caraca, mano Que goblin do chato, malandro Aí Bichinho é bolado Carne de pescoço Aí, vai ele, ó Errou, né, seu puto Uh, uh, uh Pega aí, ó Destruando as construções todinha Beleza, beleza, beleza Ô, ô Ô, ô, beleza Isso aí, garoto Isso aí Caraca, malandro Gameplay tá linda, malandro O bicho é o cão chupando manga mesmo, malandro Esse aqui é o verdadeiro sovaco de cobra, malandro Olha lá Não, ele tem braço Ele, opa Ele tem um sovaquinho ali Ele tem um sovaquinho ali Tá certo Ih Quase que eu caio na bomba Deu acelerada, malandro Caraca, rapaziada Ah, moleque Cai aí, pega todo mundo Ah, é Tão aplicando em mim Tão aplicando em mim Tão aplicando em mim Caraca, destrói fácil, malandro Pega aí, ó Pega ela Beleza, vamos voltar Não tô satisfeito Não tô satisfeito Vamos voltar Vamos, vamos voltar Ah, não tô satisfeito Ah, moleque Destruímos ele bonito, malandro Pega geral Pega geral, tuba Pega geral Boa, garoto Boa Caraca, nem vi aquele bombom ali, hein Passei tinindo ali, hein Passei tinindo ali Vambora Vamos completar a missão aqui da água Vamos completar a missão aqui da água Beleza, show de bola Pega aí, tuba Pega aí, moleque Destrói o barquinho, cara Destrói o barquinho Tá maneiro Pega aí, ó Pega o ouro aí Vamos subir aqui Ih, rapaz, vamos morrer Caraca, vamos morrer Que isso? Não, não Vamos morrer, não Pega aí, ó Show Caraca, não Rapaziada Ah, moleque Opa, opa Ressuscitamos Ressuscitamos aqui Vamos descer direto aqui, ó Beleza, show Vai aí, tuba Vai aí que a gente vai cumprir essa missão aqui, hein Beleza Boa Vai se rastejando aí, malandro Vai se rastejando aí Isso aí, ó Pega geral Pega geral aqui Beleza Beleza Vamos embora Vamos se rastejando aqui Quero cumprir a missão aqui, rapaziada Ih, ele não é bom não, hein Ele não é bom na água não, hein Ele não é bom na água não Basta maneiro Vambora Pega aí, ó Pega aí o potinho Pega a vitaminazinha aqui Beleza Isso aí, rapaziada Isso aí, ó Desce aí, tuba Vamos voltar, cara Vamos voltar porque ele não é bom aqui não, hein Uh, moleque Aí sim Aí sim Beleza Show Vambora, tuba Vambora Rastejando aqui Rastejando aqui, moleque E ela, e ela, e ela Pilantra Caraca, vocês viram isso? Caraca Que peixe maldito Pega, tuba Sobe Beleza Ah, peguei uma coruja aqui Caraca, pegou o dragãozinho aqui pra salvar a gente, rapaziada Peguei outro E caraca A vida não tá enchendo, galera A vida não tá enchendo O que que é isso? Destrói Caraca, rapaziada Ó, nós de novo aí Ha, 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 ha Beleza, show Vambora, tuba Vambora Desce aí Vamos invadir esse setor aqui, cara Esse setor aqui é bom, cara Esse setor aqui é top demais Vambora, rapaziada Vambora Que o couro vai comer aqui embaixo Tubarão Vai sapecar todo mundo Tacar fogo em geral Tacar fogo em geral Porque a gente aqui é insanidade, mano A gente aqui é insanidade Ó, 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 ó Ó, que lindo Pega eles Beleza Tá maneiro Vambora, tuba Vambora Boa, garota Sabe o que que tá acontecendo? Eu não equipei ele, mano É isso mesmo, ó Tá vendo? Eu não equipei ele É isso que tá fazendo a diferença aqui, rapaziada Agora que eu dei falta do... Dos mascote, cara Agora que eu dei falta dos mascote Tá vendo? Boa, mas tá maneiro Vambora Sapecar todo mundo aqui, rapaziada Nem deu tempo de tacar Nem deu tempo de tacar aqui, ó Beleza Show de bola Queima geral Queima geral Queima todo mundo Pega aí, ó Caraca, moleque Olha isso Caraca, ele pisou na gente? Caraca, ele pisou na gente, malandro É, seu puto? É? Pega aí, ó Pega a moedinha aí, ó Beleza Show de bola Vambora, tuba Vambora Esquece ele Esquece ele Desce aqui, ó Isso, garoto Isso aí, moleque Pega aí, ó Vamos lá, vamos lá Sobe aqui, ó Pra gente poder sair dessa parada aqui Vambora Ih Toma Manobra do tuba Cara, eu vou morrer, galera Não, eu não acredito Na moral, eu não acredito nisso Que eu vou morrer agora, cara Tá mandando comer mais Que isso? Eu tô comendo demais aqui, cara Que isso, moleque? Que vida é essa, rapaziada? Que Pega o rato pra salvar Ah, moleque Não vai dar, rapaziada Pega aí Vambora Vamos subindo aqui, ó Ih Peguei aqui uns putinhos aqui Cá Já era Tomei-lhe uma bombada Na cara Malandro Mas é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado aí O começo A primeira gameplay É complicada mesmo É difícil, tá? Porque você tá no nível baixo E eu ainda dei mole Que eu não equipei ele Beleza? Mas vamos ver aí Quanto que nós fizemos de ouro aí, ó Olha isso, ó Fizemos uma pontuação Até que razoável 3K de ouro aí, ó Show de bola Tomei com 19, né, rapaziada? Deixa aí nos comentários Quem sabe É O quanto de ouro é O próximo, ó Já desbloqueamos aí, rapaziada Ó Verdona, mano Daí serpente Serpente verdona aí 50K de ouro Não vale a pena, tá, rapaziada? Não vale a pena Beleza? Vamos ver aqui, ó Olha essa promoção Diz se vale a pena pro Tuba comprar Diz se vale a pena Olha isso aqui, rapaziada Deixa aqui nos comentários Quanto vale de ouro aqui O Blaze, cara O Blaze, valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tomo junto, rapaziada Um abração Fui